Estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, o retorno dos ministros ao plenário para a expectativa da continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Como vimos, houve a finalização do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que tratava uma das ações, que trata exatamente da questão da proibição do uso do amianto na construção civil. E agora a expectativa é com relação aos demais itens da pauta, incluindo a expectativa sobre os outros processos que também tratam do mesmo tema. Há também, não é o único tema da pauta de hoje, mas há a expectativa agora para o chamamento e julgamento entre estes que estão na pauta da tarde desta quinta-feira. E é claro, como sempre, com o retorno dos ministros ao plenário, vamos acompanhar o vivo direto do plenário. Por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e para continuidade de julgamento. Aprego a ação direta de inconstitucionalidade 3.937, procedente de São Paulo, relatada pelo ministro Marco Aurélio, sendo autora da ação a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, diversos Amisicuri, e nesta ação na qual se impugnou a lei estadual paulista, o ministro relator Marco Aurélio votou no sentido de julgar procedente o pedido. O ministro Ayres Brito julgou improcedente e, portanto, nela não vota o ministro Roberto Barroso, o que sucede o ministro Ayres Brito. Julgou improcedente também o ministro Edson Fachin e o ministro Dias Toffoli julgou improcedente, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 9.055 de 1995. Pois não? Excelência, pela ordem. Há duas ADIs estaduais, a 3406 e a 3470, em que há pedido de sustentação oral. Nós vamos chamar apenas essa e, na sequência, eu chamaria as duas. Só se pudesse se apregoar antes, porque a gente já faria sustentação oral e evitaria esclarecimento de fato. Não, mas nós vamos chamar essa para o término. Eu agradeço a ponderação de vossa excelência e, na sequência, serão chamadas aquelas. Muito obrigada. Senhora Presidente, vossa excelência apregou, portanto, a lei 3937 da relatoria do ministro Marco Aurélio, na qual, após o voto que proferi pela improcedência, o ministro Dias Toffoli suscitou a inconstitucionalidade incidental. Senhora Presidente, no meu voto como relator, trouxe a matéria, porque, suscitada pelo Conselho Federal da Ordem de Desadvogados do Brasil, eu entendi indispensável a análise para chegar-se, posteriormente, à conclusão do vice-formal ou não da legislação estadual. No dia de ontem, no dia de ontem, inclusive, frente à DIN, que nós julgamos, da relatoria da ministra Rosa Weber, procedia a leitura, a leitura do voto. Perfeitamente. Agora, o que houve na assentada é que, enquanto eu concluir pela harmonia da lei federal com a Constituição Federal, o ministro Dias Toffoli divergiu. Perfeitamente. Por essa razão, senhor presidente, estou apenas esclarecendo que, também, como fundamento do voto em procedência que proferi, estou colhendo integralmente a fundamentação do voto do ministro Dias Toffoli, tal como formulado por sua excelência, para ser coerente com o voto que proferi na DI 4066 da relatoria da ministra Rosa Weber. É o esclarecimento que eu queria fazer. Pois não. Então, farei constar também esta declaração de reajustamento, no sentido de enfatizar, e farei, então, a... Por favor. Em síntese, aqueles que concluem pela inconstitucionalidade da lei federal, admitem a legislação estadual. Os que concluem que a lei federal é lei de regras gerais e que não há campo para o Estado, e é harmônica com a Constituição Federal, e não há campo para o Estado legislar, evidentemente, assentam o vício formal da legislação estadual. Oi. Por favor, tenha a palavra, ministro. Para procurar auxiliar, para se rememorar, o voto que eu proferi foi um voto único para quatro ações. Inclusive, ministro Edson Fachin, a ADPF de relatoria de vossa excelência. Sim. Que é uma... Eu vou até estar assentado, ministro. Nós resolvemos chamar só essa, para tomar esses votos, porque, inclusive, há impedimentos de alguns em umas e não em outras. Então, a organização dos trabalhos, conforme já adiantei, inclusive esclareci a senhora advogada, seria que, neste caso, como houve... De vossa excelência... Já teremos 11, porque o ministro, a cadeira do ministro Barroso votou. Já votou. Por isso, eu disse, não vota neste caso, porque sucede o ministro Brito, mas o ministro, exatamente, em alguns, ele terá ou não. E, portanto, agora, com a ênfase dada pelo ministro Edson Fachin, no sentido de também declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9055, portanto, acompanhando a improcedência que tinha sido aberta na divergência pelo ministro Ayres Brito, que, no entanto, não tinha feito esta declaração, eu passo a palavra para o ministro Alexandre de Moraes para voto. Presidente, eu vou ser extremamente sintético aqui nessa questão do amianto. Na ação anterior, eu entendi, me filiei ao posicionamento da constitucionalidade da Lei 95, da Lei Federal, e, na minha motivação, o que coloquei é que, exatamente, o artigo 3º desta lei, o artigo 2º autorizou com restrições a excepcionalidade do uso da crisotila, e o artigo 3º permitiu o que eu chamei de não envelhecimento da lei, ao meu ver, porque dizia que a lei deveria adotar as convenções internacionais, deveria adotar as normas de medicina do trabalho, as normas de saúde e, também, os acordos entre empregados e empregadores, tanto aqueles já existentes, como aqueles que viessem a existir, ou seja, a possibilidade dessa atualização. Por que digo isso? Obviamente, na questão da incidental aqui, da constitucionalidade levantada pela OAB, eu, nessa questão, sigo o ministro, o ilustre relator, o ministro Marco Aurélio, votando por todos os argumentos já colocados anteriormente pela constitucionalidade. Agora, o fato de entender que a lei federal é constitucional e, ao meu ver, exatamente porque o artigo 3º permite essa evolução protetiva, não afasta, para mim, a possibilidade da competência concorrente dos Estados-membros, e, aqui, em especial, do Estado de São Paulo, é que editou a norma também, veja, a norma editada pelo Estado de São Paulo, também vai, aqui, ao encontro do próprio artigo 3º da lei federal, que permite essa progressão na proteção, vai ao encontro das convenções internacionais. São normas que levam em conta os interesses regionais de um determinado Estado da Federação, dentro da diretriz geral, que a Constituição, obviamente, protege, foi aqui muito detalhado pelos votos vencedores na sentada anterior, e, que eu entendo que a lei 9.055, assim deve ser interpretada, dentro da diretriz de progressão progressiva, proibição, perdão, progressiva. E o Estado de São Paulo se adequou a isso dentro das características regionais. Então, esse conflito entre a competência, a competência da União, a competência dos Estados, volta àquela questão que várias vezes já discutimos aqui, é da União, a meu ver, em 99,9% dos casos de competência concorrente, ela legisla o geral e legisla também as questões específicas que competiriam aos Estados, membros da Federação. A Constituição trouxe o artigo 24 pensando num federalismo centrífugo, um federalismo descentralizado, mas a União ainda, quase 30 anos após a Constituição, a União ainda resiste num federalismo centrípeto, até porque, infelizmente, essa é a tradição da nossa legislação, em qualquer que seja o ramo das competências concorrentes. Eu me filio aqui sempre a ampliar pelas diversas características locais, regionais, de cada um dos 27, 26 Estados da Federação e do Distrito Federal, das diferenças entre os nossos Estados, que devem essas diferenças ser preservadas e devem as diferenças ser observadas pelos legisladores locais. Dessa forma, sem me alongar mais, presidente, eu julgo e declaro incidentalmente a constitucionalidade da lei federal, mas entendo que também a lei estadual aqui agiu nos limites do que o artigo 24 da Constituição prevê, mesmo porque não se analisa a lei estadual com base na lei federal, mas sim com o que a Constituição reparte e divide entre cada um dos entes federativos. No mérito, então, no pedido principal, julgo improcedente a apresentação direta para declarar a constitucionalidade da lei estadual 12.684, de 2007, do Estado de São Paulo. Vossa Excelência diverte do ministro. De uma parte, por favor. Se Vossa Excelência realmente permitir, veículo que as colocações geram um pequeno conflito, porque, enquanto a lei federal autoriza a fabricação, o uso, a circulação do produto, a lei estadual, ela veda. Sim, é uma constitucionalidade da lei estadual, eu entendi, mas, aqui, no meu voto, na conclusão, eu apontei primeiro a constitucionalidade da lei. E, a partir dessa constitucionalidade, é que, havendo normas gerais como a, viabilizando o produto, eu chego à conclusão sobre a pecha relativamente à lei estadual. Sim, ministro, exatamente, eu não quis me tornar repetitivo, trazendo, novamente, os argumentos pela constitucionalidade da lei federal, mas, eu fiz questão de salientar, ontem, que, entendo que o legislador federal poderia, também, ele, seria uma opção legislativa, uma opção subjetiva, dentro das possibilidades constitucionais razoáveis, ele poderia ter proibido, mas, ele optou diversamente. Agora, o Estado pode, entendendo que isso é melhor, por seus interesses regionais, que o Estado possibilita uma progressiva, progressivo, como possibilitou, exatamente, afastamento do amianto do âmbito do Estado, pode, entendo eu, também, dentro da competência concorrente, proibir. Por isso, entendo que não há incompatibilidade em se declarar lei federal inconstitucional e a estadual, aqui, constitucional. É o meu entendimento. De qualquer forma, o sistema não fecha, porque, então, nós chegamos à seguinte conclusão. É possível ter-se o produto em todo o território nacional, menos em São Paulo? Sim, ou nos outros estados, que assim entenderem. Pois é, então, V. Exª, diverte do relator por julgar improcedente a ação, apenas V. Exª não adota o fundamento, um dos dispositivos do ministro Dias Toffoli, no sentido da inconstitucionalidade. Ministra Rosa Weber. Sra. Presidente, eu penso que eu esgotei toda a minha possibilidade de uma maior manifestação sobre o tema amianto neste plenário. Mas eu digo a V. Exª que, especificamente, quanto à lei estadual do Estado de São Paulo, nesse processo sobre a reeleitoria do ministro Marco Aurélio, eu peço, V. Exª, para divergir e acompanhar nos exatos termos apresentados pela divergência, inclusive, onde declara, o ministro Toffoli trouxe no seu voto, a inconstitucionalidade da lei federal. Do artigo 2º. No que diz respeito, é o artigo 2º. Pois é, agradeço a V. Exª, ministro Luiz Fux. Sra. Presidente, eu, nas minhas anotações, entendi que a matéria tratada pela lei estadual, ela transcendia os limites de competência do Estado, exatamente porque não versava só sobre essa questão da proteção deficiente, mas versava também sobre inúmeros conflitos de competência, porque trata de matéria de direito do trabalho, comércio interestadual, e, portanto, entendi que invadia a competência da União. Eu estava exatamente, eu analisei todas essas leis, sob o ângulo de que os Estados não tinham competência legislativa para proibir atividade expressamente admitida na lei geral. E, portanto, eu estava votando no sentido da imprecedência da declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais. Eu estava declarando a inconstitucionalidade formal, é assim que eu me manifesto. Inconstitucionalidade formal. Eu fui pelo visto formal. Procedente, no caso, acompanhando o ministro Marco Aurélio. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu tenho coerência, eu acompanho integralmente o voto do ministro Dias Toffoli, que é muito esclarecedor e confortado pelas observações do ministro Marco Aurélio, que bem esclareceu a questão. Para enfrentar a questão da matéria, o tema da constitucionalidade da lei municipal atacada, é preciso o primeiro estadual. Lei municipal 13.313, que está em consonância com a lei estadual 10.813. É estadual. É a lei. É a lei. A lei estadual, que proíbe a utilização do ambiente em construções civis no âmbito do município de São Paulo. Então, era preciso, primeiro, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo, do artigo 2º da lei federal. Então, é isso que eu estou fazendo, incidentalmente, para depois considerar ígida a lei estadual nos exatos termos propostos pelo ministro Dias Toffoli. O senhor também julga improcedente a ação com declaração de constitucionalidade do artigo 2º. Ministro Marco Aurélio é o relator. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, também serei breve no meu voto, eu farei constar as razões que guardam pertinência com este caso, que expus quando julguei e por fim de voto no RE 194.704 de Minas Gerais. É certo que os limites de atuação normativa das pessoas políticas que compõem a federação acham-se predeterminados no próprio texto da Constituição da República, que define, mediante a técnica dos poderes enumerados e residuais, a esfera de atribuições de cada uma das unidades integrantes do Estado Federal brasileiro, como resulta claro do que dispõem os artigos 21 a 24 da lei fundamental. Nesse contexto, ninguém o discute, cabe à União Federal, considerada a maior abrangência dos interesses, por cuja defesa deve velar, o desempenho de um papel de alto relevo no plano da proteção ambiental e da utilização dos mecanismos inerentes ao fiel adimplemento de tal encargo constitucional. considerada a repartição constitucional de competências em matéria ambiental e também de proteção à saúde humana, se, na eventualidade de surgir conflito entre as pessoas políticas, no desempenho de atribuições que lhes sejam comuns, tal situação de antagonismo resolver-se-á, mediante a aplicação do critério da preponderância do interesse, e, quando possível, pela utilização do critério da cooperação entre as entidades integrantes da Federação. Tal circunstância e contudo, senhora Presidente, não subtrai ao Estado-membro a competência institucional para legislar sobre o meio ambiente, limitada a esta, no entanto, ao tratamento normativo de assuntos de interesse local, especialmente se se tiver em consideração o que dispõe o artigo 24 da Constituição da República, que permite a veiculação de regras legitimadoras por parte das entidades estaduais para adoção de medidas destinadas à defesa da integridade do meio ambiente no âmbito regional, como assinaram nesse específico tema, eminentes autores, cuja lição reconhece a competência legislativa estadual para prescrever regras de proteção ao patrimônio ambiental e, em decorrência, normas de tutela e amparo à saúde pública. E o controle dessas situações, quando o objetivo é um obstáculo, o agravamento de condições já por si negativas, traduz matéria que se submete à esfera de competência legislativa dos Estados-membros, observado sempre para esse efeito como limite inultrapassável ou interesse regional, desde que as medidas de regulação normativa não transgridam nem conflitem com o âmbito de atuação que a Constituição da República atribuiu à União Federal e aos Estados-membros. Essa questão, Sra. Presidente, foi bem equacionada com toda a vênia no voto visto do eminente ministro Dias Toffoli. Nós sabemos que, em matéria de proteção ao meio ambiente e de defesa da saúde humana, há uma situação de condomínio legislativo entre as pessoas políticas. E, nesse ponto, a própria Constituição estabelece uma repartição material de competências normativas, cabendo à União editar legislação nacional de princípios e bases e diretrizes gerais, competindo às unidades regionais da Federação, aos Estados-membros, a formulação de legislação suplementar, de legislação concorrente. Tenho para mim que nada impede, porque a questão aqui pode ser encarada sobre dois aspectos. Ou a legislação nacional é constitucional, é válida, ou a legislação nacional é inconstitucional ou juridicamente inválida. Portanto, de novo, aquela relação dilemática, aquele dilema. E, se se entender que a legislação nacional é válida, pessoalmente, me manifestei em sentido contrário no julgamento anterior, mas se se entender que a legislação nacional, a legislação de princípios, de bases, veiculadora de diretrizes gerais, que é válida, eu entendo que, mesmo havendo essa legislação nacional, válida, definidora de princípios e direitos gerais, isso nada impede que o Estado-membro complemente o diploma legislativo nacional, nele estabelecendo, em razão de suas características, em razão de suas próprias peculiaridades, medidas mais amplas de tutela, mais amplas de proteção, especialmente quando se tratar, como no caso se trata, de defesa da saúde humana e de proteção ao meio ambiente. Portanto, o fato de existir uma legislação nacional, ainda que constitucionalmente válida, não inibe o Estado-membro no desempenho da sua competência concorrente e em atenção à necessidade de satisfazer peculiaridades locais, de ampliar o espaço de proteção, o espaço de tutela, o espaço de tutela, a propósito das matérias nas quais a própria Constituição submeteu a essa situação de condomínio legislativo. A lei estadual foi adiante, leio o artigo 1º, fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 2008, o uso no Estado de São Paulo de produtos materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbisto. A lei não se limitou a tomar medidas de precaução quanto à circulação desses produtos. O fato é que essa norma vedatória, entendo eu, ela amplia a esfera de proteção. Então, amplia a esfera de proteção consideradas as prescrições estabelecidas na legislação nacional e especialmente no que estabelece o próprio artigo 2º da Lei 9.099 de 95. Agora, de qualquer maneira, examinando essa relação dilemática sobre outro aspecto, ou da inconstitucionalidade da legislação nacional, se se considerar tal como eu considerei inconstitucional o artigo 2º da Lei 9.055 de 95, nesse caso incidirá a regra inscrita no parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição, que atribui ao Estado-membro, em tal hipótese, competência plena, plena, para legislar sobre matérias sujeitas ao âmbito de condomínio legislativo, sempre em ordem a atender, em ordem a atender as suas peculiaridades. E foi exatamente isto. Se se entender, como a maioria entendeu, incompatível com a Constituição, o artigo 2º da Lei Nacional, isso significa que há uma situação de vacum iuris, de vazio, de vacum legis, de vazio normativo. E, havendo uma situação de vazio normativo, diz o parágrafo 3º da Constituição, reconhece-se ao Estado-membro, em plenitude, competência para, inclusive, instituir princípios gerais, legislar sobre diretrizes e bases. Essa questão foi amplamente debatida sob a égide da carta anterior. Havia autores que sustentavam, quando interpretavam o parágrafo único do artigo 8º da Carta de 69, travestida de emenda constitucional nº 1, diziam eles, se não houver a lei nacional, ficarão os Estados-membros inibidos de exercer a sua competência legislativa concorrente. É claro que isso poderia conduzir a uma série de problemas. A legislação sobre registro do comércio, por exemplo, ela advei em 1965. Isso significaria que os Estados-membros, nessa matéria, que era objeto da repartição material de competências normativas, portanto, matéria sujeita à esfera de condomínio legislativo, isso significaria que o Estado-membro não poderia legislar no plano local sobre juntas comerciais, que são os instrumentos de concretização do registro de comércio. Ora, a outra parte da doutrina, a mim me parece de forma mais correta, entendeu que a eventual inércia da União Federal, a eventual abstenção normatizadora por parte da União Federal, que, enfim, se abstenha de editar a legislação de princípios, é uma legislação de caráter fundamental, veiculadora de diretrizes e bases. Se isso eventualmente ocorrer, não se impere o Estado-membro de legislar em atenção às suas necessidades e peculiaridades locais. Por isso mesmo, é que os Estados, em geral, os Estados-membros, tinham legislação própria, definidora e reguladora das juntas comerciais. Não é? Bom, mas hoje, essa controvérsia que se estabeleceu na doutrina sobre a égide da carta anterior, ela não existe mais. Por quê? Porque hoje a norma constitucional é claríssima, o constituinte ao dispor sobre a repartição material de competências normativas e ao definir o âmbito de incidência dessa legislação, estabelecendo que a União editará normas gerais, a legislação de princípios, a legislação de bases, a legislação veiculadora de diretrizes gerais, de um lado, e os Estados, exercendo a sua competência concorrente em caráter suplementar, o que disse a Constituição Federal no artigo 24, parágrafo 3º? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. E essa foi, inclusive, a solução auditrada no voto do eminente ministro Dias Toffoli, um voto também primoroso, eu tenho aqui comigo, em que exatamente situou a questão desses termos. portanto, de duas uma, ou a lei nacional é válida, mas isso não inibe o Estado membro no desempenho da sua competência concorrente de ampliar o âmbito de proteção, ou ela é inválida por inconstitucional e, nesse caso, não tem qualquer eficácia jurídica. Consequentemente, aplica-se à situação o que diz o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição. E mais, apenas para concluir, quando, o Pôtes de Miranda, interessante, quando comenta o artigo 8º, parágrafo único da Carta Federal de 69, ele menciona as hipóteses, ele se refere à hipótese de lacunas normativas, colmatáveis, mesmo havendo legislação nacional válida, desde que o Estado membro estabeleça, digamos, normatividade, a respeito de pontos que deveriam ter constado, mas não constaram, da legislação nacional e que atendam determinadas exigências de caráter tipicamente local ou regional. Mas, de qualquer maneira, Sra. Presidente, eu peço vênia para, acompanhando integralmente o doutor voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, na DIN 39 e 37 de São Paulo, peço vênia para, acompanhando sua excelência, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei federal, eu te adiria, lei nacional, 9.055 de 95, julgando, por isso mesmo, imporcedente à pretensão de inconstitucionalidade que, nesta sede de controle normativo abstrato, foi definida por entender plenamente legítima a lei paulista objeto de impugnação. Vale dizer, a lei paulista nº 12.684, de 2007, que veda a utilização do amianto nas atividades nela definidas. Descendido, Sra. Presidente, o meu voto. Agradeço a V. Exª. Também eu peço vênia ao ministro relator, Marco Aurélio, ao ministro Luiz Fux, que o conseguiu, mas acompanho a divergência, no sentido de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 9.055, farei juntada de voto escrito e pelas razões expendidas, até mesmo no caso que antecedeu, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 4.066. E proclama o resultado, a ação julgada improcedente com declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 9.055, vencidos os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, que julgavam procedente e parcialmente o ministro Alexandre de Moraes, que julgava improcedente, sem declaração de inconstitucionalidade. Esta é a proclamação do resultado. A senhora, você teria interesse de fazer esta mesma vez que declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º? Eu fiz exatamente, fiz exatamente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade. Agora, o ano, agora, isso foi um... Seis, seis votos no sentido da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º, porque neste caso estamos em dez. Não, os dois votos pela procedência foram do ministro relator e do ministro Fux e o ministro que não declarava inconstitucionalidade era o terceiro voto. Era importante esclarecer isso para aqueles que nos assistem, porque houve uma reviravolta da primeira parte da sessão a esta, mas plenamente justificável. Pela impossibilidade de dois terem o comparecimento. E neste caso, o ministro... O primeiro a votar pela improcedência foi o ministro Ayres Brito, mas o primeiro a votar, já que reajustou o voto para acompanhar o voto do ministro Dias Toffoli, foi o ministro Fachin. Então, como ele reajustou para declarar inconstitucionalidade, parece-me que o redator para o acordo, pela inconstitucionalidade, foi de vossa excelência, do ministro Dias Toffoli. Então, seria... Eu defino como redator para o acordo o ministro Dias Toffoli, primeiro a votar com a declaração de inconstitucionalidade. Essa é a proclamação do resultado. Senhores ministros, na forma que tínhamos acordado antes, vou fazer o pregão da ação direta da inconstitucionalidade 3406 e indago da ministra Rosa Weber se posso fazer em conjunto com a que está a penso 3470. Apenas alertando que neste caso, indago se posso... Sem a menor dúvida, senhora presidente, desde logo eu esclareço que essas ações, ela tem a mesma confederação autora, o mesmo objeto e entre o ajuizamento de uma e a outra fluíram pouco mais de dois meses. O relator originário era o ministro Gilmar Mendes, então ele verificando esses aspectos determinou o pensamento de uma a outra e elas assim tramitaram todo o tempo. Pois é, eu faço essa observação porque há sete advogados inscritos para falar, o que significa que provavelmente, após as sustentações orais, eu terei de suspender, mas teríamos o relatório e a chamada dos advogados inscritos queiram ser. O tribunal terá quórum, mas eu sairia às 18 horas. Pois é. Então, faço o pregão da ação direta de constitucionalidade 3406, procedente do Rio de Janeiro, relatada pela ministra Rosa Weber, sendo autora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. E também, ação direta de constitucionalidade 3.470, procedente do Rio de Janeiro, relatada pela ministra Rosa Weber, também sendo autora da Confederação Nacional dos Trabalhadores. E nos dois casos, declina impedimento o ministro, na 3406, os ministros, então talvez não tenhamos quórum, ministro Barroso e o ministro Dias Toffoli, que atuou como advogado-geral. Na segunda, 30.470, entretanto, está impedido apenas o ministro Roberto Barroso. De toda sorte, acho que... O processo 2, em relação ao processo 2, nós teremos os 2 casos. Sim. Ministra Rosa Weber, com a palavra para o relatório. Senhora Presidente, no caso são ações diretas de inconstitucionalidade, como esclareci, as duas ajuizadas em face da Lei 3.579, de 2001, do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre a substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contêm asbesto e cujo teor eu reproduzo. A Confederação Autora afirma a sua legitimidade ativa de causa, nos moldes da norma constitucional, afirmando a sua condição de entidade sindical de grau máximo, com abrangência nacional e atendido ainda ao requisito da pertinência temática. Defende a inconstitucionalidade material da lei estadual, a alegação de que, ao proibir sem justificativa razoável, a fabricação, o comércio e a extração de materiais contendo qualquer espécie de amianto, afronta o princípio da livre iniciativa consagrado na Constituição. Sustenta a inconstitucionalidade também formal da lei estadual, pelos inúmeros dispositivos que aqui eu elenco e que seguramente serão renovados da tribuna, por invadir as competências privativas da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, legislar sobre direito do trabalho comercial, comércio interestadual, transporte e recursos minerais. Ainda por estabelecer normas de caráter geral sobre a produção e o consumo de materiais contendo amianto, matéria que entende de competência legislativa concorrente, mas já disciplinada em legislação federal, excedendo assim dos limites da competência suplementar dos Estados para editar normas a respeito, além de incorrer em vício de iniciativa. Refere ainda que a União, o exercício da competência que lhe foi conferido, enfim, editou a lei 9055 e faz as alegações todas que já são conhecidas. sustenta em síntese, digo eu, no relatório que ao não diferenciar entre o amianto crisotila e o amianto anfibólico, proibindo a extração de qualquer espécie de asbesto no território do ente federado, os artigos 1º e 2º desta lei, 3579, do Rio de Janeiro, invadem a competência privativa da União. Que o artigo 6º do mesmo diploma legal, ao proibir a fabricação e o comércio de produtos que contêm o amianto em sua composição, inclusive do tipo crisotila, usurpa a competência da União. Ainda que ao estabelecer limites de tolerância à exposição a fibras de amianto no ambiente de trabalho, o artigo 7º impõe aos empregadores obrigações típicas do direito do trabalho e fixa parâmetros concernentes à inspeção do trabalho, contrariando também a Constituição. Que ao definirem procedimentos a serem observados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, órgão do Poder Executivo, e assinalarem atribuições a servidores do Poder Executivo, notadamente os inspetores e fiscais de áreas relacionadas à saúde, meio ambiente, tributos de segurança pública, os artigos 7º, incisos 12, 13 e 17 e 10 da lei estadual atacada, de iniciativa parlamentar, incorrem em vício de iniciativa, a teor do artigo 84, incisos 2, 6, alinhada à lei maior. E ainda que ao versarem sobre a rotulagem dos produtos contendo amianto, os artigos 8º e 9º, usurpam a competência privativa da União. Sustenta-se ainda a inconstitucionalidade, seja por arrastamento, seja porque limitados a reproduzir a legislação federal de todos os dispositivos da lei 3579 do Estado do Rio de Janeiro. Foram requisitadas informações, as manifestações de costume vieram aos autos, sendo que a do advogado-geral da União pela procedência parcial do pedido. E o procurador-geral da República opina pela procedência da ação ao entendimento de que a lei impugnada invade a competência da União para estabelecer normas gerais sobre a produção, consumo, proteção ao meio ambiente e proteção e defesa da saúde, em afronta aos preceitos da Constituição Federal. Foram admitidas diversas entidades na condição de ameticúria e foi apensado ao presente feito, ante a identidade de objetos, a DI 3470. Procedeu-se após e por fim a substituição da relatoria, senhora presidente. É, de forma resumida, o relatório. Pois não, agradeço a vossa excelência e convido a falar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a doutora Mariana Moutella. Boa tarde, ministra. Nós vamos abrir mão da sustentação oral para não cansar a curtir a que o tema já foi decidido na anterior. Pois não, pela Assembleia Legislativa do Rio, a doutora Denise Sessuco Ocada. Sessuco Ocada, Arnete. Boa tarde, excelência ministra. Excelentíssimo ministra presidente, excelentíssima ministra relatora, excelentíssimo vice-procurador da República e demais integrantes dessa colenda corte. Boa tarde. A lei do Estado do Rio de Janeiro, e por isso entendo-se importante, mesmo tendo todos os pronunciamentos até o momento manifestados, a lei do Estado do Rio de Janeiro veio dispor sobre a substituição progressiva da produção e comercialização de produtos que contenham asbesto e estabelece expressamente, em seu artigo 7º, que o seu objetivo é a proteção da saúde dos trabalhadores, de suas famílias e do ciclo de produção em geral. Cumpre trazer, a vossa excelência, primeiramente, uma questão processual da ilegitimidade de causa da confederação requerente, face absoluta ausência da pertinência temática. Estabelece o artigo 1º do seu estatuto, serem os seus objetivos sociais, a coordenação dos industriários representados pela CNTI e também a proteção, defesa, coordenação e orientação geral dos industriários inorganizados representados pela CNTI no âmbito do território nacional. Ou seja, a confederação requerente, ela atua por e para os seus representados. Em pesquisa feita no site do CNTI, verifique-se que no Estado do Rio de Janeiro só existem duas federações filiadas à confederação requerente, Federação dos Trabalhadores na Indústria de Vestuário do Estado do Rio de Janeiro e Federação dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tesselagem do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a CNTI não possui filiados que sejam destinatários da lei ora questionada, condição esta que autoriza e justificaria a sua atuação questionando a lei no Estado do Rio de Janeiro. É de se indagar qual a pertinência temática que a confederação tem para impugnar uma lei do Estado do Rio de Janeiro com base em alegado impacto que a mesma provoca nesse mercado específico de trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que é o da indústria do fibrocimento, se não há dentro de seus filiados uma única federação sequer de trabalhadores da indústria do fibrocimento localizada no Estado do Rio de Janeiro. Qual a sua legitimidade para impugnar uma lei do Estado do Rio se não há dentro de seus filiados trabalhadores da indústria do fibrocimento localizadas no Estado do Rio de Janeiro, destinatários, este sim, dessa norma que a confederação pretende impugnar. Resta, portanto, descaracterizada a indispensável pertinência temática entre os filhos da confederação requerente, que é representar os interesses dos seus filiados e a matéria objeto da norma impugnada, pretendendo-se, portanto, seja reconhecida a legitimidade ativa da confederação requerente. A caso superada até o preliminar requer-se, no mérito, chamar a atenção de vários aspectos que foram sobejamente discutidos e de muita importância até o momento nesses julgamentos nas três sessões. Essa questão prejudicial com relação à constitucionalidade da lei federal me parece plenamente enfrentada, apesar do resultado de que na lei, na DEI 4066, ter a maioria entendido por sua inconstitucionalidade, mas ela não foi invalidada e retirada do ordenamento jurídico, mas ela pode, como foi na DEI anterior, ter sido tomada como essa questão prejudicial para afastar esse óbvio da lei nacional, como bem ressaltou o ministro Celso de Mello, que o fato de existir essa norma no ordenamento jurídico, ela, se é inconstitucional, invalidando, ela abriria o espaço para competência plena dos Estados. E, nesse sentido, o que se requer seja reiterado o posicionamento da arguição, declaração incidental de inconstitucionalidade da lei federal. De qualquer forma, ainda que, no mérito, existam esses outros dispositivos atacados pela confederação requerente, que cabe, sim, ao Estado do Rio de Janeiro aqui chamar a atenção de vossas excelências. Com relação à violação do artigo da invasão, o que seria a alegação de invasão da competência privativa da União sobre o direito do trabalho. Não houve invasão de competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Simplesmente porque essa lei estadual do Rio de Janeiro não está regulando, sobre qualquer aspecto, a relação trabalhista entre empregador e empregado dessa indústria do frio do cimento. Ela não legisla sobre normas trabalhistas. O que precisa ficar muito claro, Excelências, é que a lei estadual impugnada tutela dois universos. O ambiente no qual pessoas lidam de forma direta ou indireta com a substância asbesto, cujos destinatários são o trabalhador e seus familiares. E um segundo universo, que é a disponibilização do mercado consumidor de produtos que contenham em sua composição a substância asbesto. Destinatários deste universo, todo e qualquer habitante do Estado do Rio de Janeiro que está sujeito à contaminação sem ter a mínima noção de tal exposição, já que sequer sabe quais produtos que compra, que adquire ou que utiliza que contenham asbestos e, portanto, estão eles expostos a essa fonte de contaminação. Excelências, essa norma que está sendo impugnada na DI 3406, ela zela, na verdade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pela salubridade do local onde milhares de brasileiros trabalham e está inserida no conceito de meio ambiente do trabalho. Trata-se de uma norma que zela, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pela saúde dos brasileiros que têm ou que possam ter contato direto e indireto com a substância asbesto. E nesse universo, os mais, obviamente, afetados são aqueles que lidam no seu dia a dia com a substância, já que é o local de trabalho onde os indivíduos permanecem maior tempo de suas vidas. Excelências, aqui nas instalações do Supremo Tribunal Federal, onde vossas excelências, os serventuários trabalham, aqui é um ambiente de trabalho. O local onde eu trabalho, na Procuradoria da LERJ, é o meu local de trabalho. Qualquer norma que venha proteger esse ambiente, desse local de trabalho, de todo e qualquer brasileiro, significa proteger a saúde, o bem-estar e a integridade física de cada um de nós, brasileiros, trabalhadores, em suas respectivas esferas de atuação e em seus locais de trabalho. Por isso, as excelências, além da hora impugnada, ao buscar proteger a saúde daqueles que trabalham na cadeia de produção e de circulação dos produtos que contenham asbesto, não está regulando normas trabalhistas, mas sim no exercício da competência legislativa concorrente do Estado, tratando sobre as matérias constantes do artigo 24, como foi sobejamente falado por vossas excelências. Resta, assim, descaracterizada qualquer invasão na competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho. Estamos vivenciando, excelências, nas últimas sessões de julgamento dos questionamentos de constitucionalidade, das normas envolvendo o uso do amianto, discussões de altíssimo nível. Um verdadeiro, intenso e profundo intercâmbio de saberes acadêmicos, doutrinários e jurisprudenciais sobre a tutela constitucional da questão ambiental. Tutela esta, consolidada com tanto sacrifício, por meio de um trabalho contínuo, passo a passo, um verdadeiro trabalho hercúleo de proteger o meio ambiente, meio ambiente este que abrange, como muito bem ressaltou o ministro Celso Mello, as quatro dimensões reconhecindamente por essa coleta corte. O meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o cultural e, principalmente, neste caso, o meio ambiente do trabalho. A qualidade do ambiente, onde cada um de nós exerce o ofício, inclusive reconhecido no artigo 200, inciso 8º da Constituição da República. Excelências, muito se destacou ontem, em alguns votos proferidos, sobre o cuidado que essa Corte Suprema deve ter diante dessa tênue linha divisória entre a atuação legítima do legislador em suas decisões e a intervenção jurisdicional necessária, na medida certa e justa, para que o regramento constitucional prevaleça. Muito se destacou ontem, em alguns votos proferidos, o respeito que se deve ter à vontade legítima do legislador federal. Respeito este que há de ser igualmente observado e enaltecido no que tange à vontade legítima do legislador estadual. Como procuradora do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, eu venho a essa tribuna, sim, defender a atuação legítima do legislador estadual no que tange às matérias albergadas pela lei estadual, ora embugnada. Proteção à saúde do trabalhador e de seus familiares, a proteção do público consumidor, a proteção do meio ambiente, nele incluído o meio ambiente do trabalho, que são os universos jurídicos afetados pela presença do substância, asbesto, nos ciclos de produção e consumo. Como procuradora, e aqui encerro, do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, venho a esta tribuna chamar a atenção para que o respeito que vossas excelências têm e demonstraram ter pela legítima vontade do legislador federal seja igualmente direcionada à vontade tão legítima quanto do legislador estadual. E a opção legislativa foi a de se adotar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro uma postura mais restritiva e protetiva aos universos jurídicos já mencionados. Seja por força dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, tão bem destacados novamente pelo ministro Celso de Mello, seja por força dos dispositivos expressos da Constituição Federal, impondo ao Estado justamente o dever de proteger e tutelar esses bens jurídicos, saúde, meio ambiente, meio ambiente do trabalho, artigo 225, artigo 96, artigo 200, inciso 7 e 8, é que o legislador estadual não se encontra submetido ao legislar sobre essas matérias à vontade do legislador federal. Portanto, vossas excelências, reiterando a preliminar de legitimidade ad causa ativa da confederação requerente, requer no mérito, seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo segundo a lei federal ou assim mesmo reconhecendo a competência do Estado para legislar sobre tais matérias. Obrigada. Agradeço a vossa excelência. Convido para falar pelo Amigos Cores, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas e Beneficiamento de Minasul, Goiás e Região, doutor Antônio José Teles de Vasconcelos. Vossa excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. A senhora senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, ilustres advogados, servidores, venho aqui da tribuna manifestar o meu agrado, a minha honra em participar deste debate. Aqui muito aprendi, embora tenha o dever de ofício, que afirmar que em data venda dos posicionamentos, entendo que se, por um lado, todos sabemos que é possível esse condomínio legislativo, é possível a comatação de lacunas. No caso dessa Lei Federal nº 9.055, não se pode permitir normas de operadores deonticos opostos. Permitiram asbestos crisotila e simplesmente proibiram asbestos crisotila, que é o que se diz na lei paulista, na lei fluminense, na lei pernambucana e na lei gaúcha. Portanto, eu entendo ainda, não fico convencido em razão de que estabelecida a norma geral de permissão do asbestos crisotila, o uso controlado, poderiam os Estados adotar uma postura diametralmente oposta. Eu não vou me delongar, porque a causa já está madura, os posicionamentos já foram externados, mas, em relação à lei fluminense, eu destaco também que existem no disposto, no artigo 7º, normas que conflitam com a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Portanto, caso não seja acolhida a tese da inconstitucionalidade por ofensa, por extrapolação da competência concorrencial, que seja então extirpada o artigo sétimo, que trata de norma atinente ao direito do trabalho. Gostaria, então, de agradecer a oportunidade e que Deus ilumine os nossos pensamentos. Obrigado. Agradeço a V. Exª e convido a falar pelo Amigo Oscuro, Instituto Brasileiro do Crisotila, do Dr. Carlos Mário da Silva Veloso Filho. V. Exª também. Sra. Presidente, o IBC abre mão da sustentação oral. Pois não. Srs. Ministros, avisa-me o ministro Fux ter sido chamado para uma emergência e, portanto, nós não temos quórum para continuidade. Ah, desculpe, antes de dizer do quórum, mas V. Exª, Dr. José Bonifácio, Vice-Presidente, Vice-Procurador-Geral, tem a palavra para a manifestação. Srs. Presidente, então, somente para atualizar o posicionamento da Procuradoria da República neste caso e na linha da minha manifestação anterior e dos pronunciamentos mais recentes do Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República se posiciona atualizando a sua manifestação no sentido da competência do Estado para a lei de lança por matéria e pela consonalidade da lei estadual. Srs. Presidente, obrigado. Agradeço a V. Exª e afirmo, portanto, que em face da necessidade de ausentar-se por dever de ofício do ministro Fux, nós não temos quórum suficiente para a continuidade deste julgamento. pelo que eu suspendo o julgamento, voltarei a marcar, porque não posso marcar imediatamente para a quarta-feira, uma vez que, por quatro sessões, e assumimos o compromisso com os que estavam na pauta desde a semana passada, que na próxima quarta eles poderiam vir à Brasília para o julgamento dos processos anteriores. E, por esta razão, eu farei republicar a pauta com este processo para que todos os senhores advogados tenham, com certo prazo ou alguns dias, a notícia da data certa do julgamento. Agradeço. Agradeço aos senhores ministros pelos trabalhos do dia, ao senhor vice-procurador-geral da República, aos senhores advogados, de uma forma especial, servidores, senhora secretária de sessões, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite e um ótimo final de semana. Em paz.